Música Salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês Vamos aos recadinhos Galera, criamos um grupo no Facebook Pra vocês interagirem com a gente Pra receber os vídeos mais rápido E por aí vai, tá bom? Depois sou eu que interrompo, né? E pra vocês conversarem com a gente Pra vocês verem coisas que a gente vai postar lá também A gente vai postar vídeos lá pra vocês compartilharem com seus amigos E galera, deem o like e compartilhem Porque só assim o Casal América vai crescer, ok? Então não se esqueça de deixar aquele like Favorita, comenta, se inscreve no canal E compartilhe, hein? Tá ligado, mano? Se não, mete pipoca E fiquem com o vídeo Obrigado, chuva Eu gosto de chuva, mas eu não gosto de... Não do jeito que ela está Eu não gosto de ficar em casa e fazer nada Não, não, mas não do jeito que ela está Tá Muito forte Trovoada, fortíssima O bichinho aqui, o Barclay, fica até com medo Ele tá no chão tremendo Tremendo todo E... Corre o risco de a gente ficar sem luz hoje Não sei Exatamente Se não sair o vídeo amanhã E não sair um aviso na página do Facebook Vocês ouviram? É porque falta luz E nós temos como avisar você E se faltar luz hoje eu vou ficar bem triste Porque tem Raw Se falta luz hoje eu também vou ficar bem triste Porque eu quero fazer pizza no forno Aliás, a gente já vai fazer agora E rápido Sim, dias são 4 e 10 da tarde E tá chovendo o dia inteiro Sim, ontem eu fui dormir... Era 7 da manhã Aliás, hoje você foi dormir A nossa ideia era levantar as 11 pra piscina Mas ainda bem que eu dormi mais Porque tá, olha, chove aí Sim Não ia adiantar nada Não Tá bom? Ah, é isso Vamos comer daqui a pouco Vamos comer Assistir o Raw Ah, vamos comer e dormir E fizemos os videozinhos agora aqui Pra dois canais Que em breve a gente vai estar anunciando Não sei quando eles vão lançar o vídeo É uns parabéns Porque um canal chegou a 100 mil inscritos em breve E o outro chegou a 10 mil Eu não vou falar os nomes Vocês vão ver Que a gente vai soltar aí o vídeo pra vocês qualquer dia Quem quer ver A gente vai soltar lá na página do Facebook Corre lá e se... Deixa lá o like O curte lá na página Que a gente vai soltar lá na página Tá bom? E meu braço tá doendo Ai Você consegue... Você é forte Não Pra gente mostrar a comida e tal Aqui a gente recebeu uma notícia do nosso amigo Eliseu do iComitv Ele tá com dengue Infelizmente Esperamos que ele melhore Em breve pra gente voltar a estar mostrando aí os Vídeos de desafios Vídeos de tag que a gente faz O vídeo que a gente gravou infelizmente vai ficar pra outra semana Ou pra duas semanas Não sei até ele melhorar Sim Ele tá muito mal Ele falou que até... Até pra digitar aquela mensagem Foi difícil pra ele Então... Melhores pra ele Orem por ele aí Quem for cristão Quem gosta de orar Orem por ele Porque é um rapaz que tem ajudado muita gente É um rapaz de bom coração E vai lá no canal dela e deixa comentários Positivos pra ele Positivos pra ele Ou na página É só você procurar aí Aí come de TVI Ok? Quem quiser vai lá na minha página Que eu fiz um comentário pra ele também Deixem lá inscrito lá Tá bom? Como eu disse aí no resumo anterior Os vídeos agora vão ser só quinta-feiras Mesmo porque ele não tem tempo Ok? Então provavelmente o próximo vídeo vai ser essa take que a gente saiu Que a gente fez aliás E enfim Vai ficar assim agora por enquanto Vai ficar só três vídeos por semana Talvez esse cansaço que ele tava falando pra mim Que tinha Era por causa dessa dengue Que ele pegou Mas... Vamos ver Se der pra voltar os dois a gente volta Se não vai ficar só um mesmo Tá bom galera? Porque o menino tá se esforçando demais Cara E agora vai ser... Essa semana vai ser só dois vídeos? Não, três Já tem o da segunda Ah ok Então o de ontem vocês já viram Ou de segunda-feira vocês já viram E infelizmente o de quinta que ia sair aí Não vai sair Porque ele tá com dengue Ele foi no hospital No médico lá E falou Você realmente tá com dengue Você precisa de repouso E não pode fazer mais nada Sim E como todos sabemos A dengue mata Então vamos orar por ele Eu não sabia disso Eu... Aqui nos Estados Unidos Não tem Não Eu nem sabia o que é essa doença Então... Melhor esperem Descansem Não se preocupem sobre os vídeos Porque é importante Sua saúde É sua saúde em primeiro lugar Sim Tá bom? É claro Eu fico triste de não passar o conteúdo pra minha galera Sim Mas cara Tamo junto desde o começo Eu falei que ia te apoiar Sim E a gente vai estar juntos sempre velho Tá bom? Que você melhor em breve E agora fica aí com essa pizza Deliseu É Com ketchup Adoro ketchup gente Que nojo Pizza de hambúrguer Tudo é hambúrguer até a pizza Bora comer gorda? Bravo Aaaaaaah Aaaaaah 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 Chega Távamos eu e a Abby aqui assistindo o canal do NaSul Todo dia que a gente realmente tava assistindo um vídeo né E hoje a gente tava assistindo o holiday do... Do... Do Reginho Paponetes Aaaaaah E a gente viu ele com... Esse pacote aqui de pipoca Tá vendo aí? Aaaaaah Na minha época Quando eu ia no cinema Eu acho que esse é o maior que tem E era refil Eu pagava acho que era Na minha época ok? Treze, quatorze reais Pra encher Aí a minha querida esposa falou pra mim bem isso Pelo menos aqui na minha cidade Na cinema perto de casa Você pode comprar Um balde Que Que Dura por um ano E você pode Pagar A Vinte dólares No máximo trinta E depois reencher Cada vez Você vai Vai reencher cada vez que você for na cinema Se eu tô no cinema assistindo e quiser encher três vezes eu posso? Eu acho que sim Eu acho que sim E aí eu te pergunto Hum? Aí você pode encher uma vez só que eu saiba Reginho Chora não cara Chora não velho Eu tô chorando pelo dinheiro que eu gastei aí no Brasil Não acredito nisso velho Não acredito nisso velho Trinta dólares Pro ano inteiro Ou vinte sei lá E você pode ir lá e encher quanto você quiser Quando você tá assistindo o filme Uau Chega né? Vamos parar de chorar nesse momento Você é forte Você é forte Você é forte Vinte e novo na segunda-feira Está aqui Sete horas Bom a gente vai assistir aqui Depois eu vou upar o resumo pra vocês Que vocês já devem ter visto e blá 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 Eu não quero dormir Não Hashtag Abidorminhoca Por favor Em todos os comentários Não Estamos juntos Misturados Não Não fazem isso Vocês gostam de mim Não fazem Bom dia Pensei em alguém com muito sono Somos dois Ontem a gente só conseguiu dormir No máximo duas horinhas Tu três né? Eu duas Porque ontem eu fiquei editando o vídeo Que saiu Vai sair hoje E é isso Daqui a pouco a gente vai ir pra terapia Mais um dia Mais uma batalha Fisioterapia Fisioterapia Ok Vamos lá Não vamos poder mostrar nada lá Porque ela é meio uma morada Não Não eu Amo e elas Tá bom? Ai Quando eu voltar lá a gente vai fazer o que mesmo? Pense em alguém que não faz nada da vida agora O que? O que que você falou? Só senta Dorme Só isso Tá louco Tá louco Vem aí gente Vou fazer algo pra comer aqui Não sei o que ainda Quem tu quer comer gorda? Comida! Depois eu que sou gorda Tá vendo? Ah Não sei o que que eu faço, meu Não sei Vamos ver o que eu vou fazer aqui e já volto Ah, isso mesmo Tem que pôr a mulher pra fazer coisa até com muleta O que? Viu? Rude! E feio! E rude! E chato! Ela vai fazer... Enquanto ela faz só descascar as coisas da salada Eu vou pôr o negócio no formante de mediação Que horas que horas são agora? Fala pra vocês Ah, eu não vou falar porque não É minha culpa É você que dormiu Não, não é minha culpa Na verdade Eu fui dormir sete... Não, oito horas da manhã Porque Fiquei editando o vídeo do resumo de vocês aí Que saiu hoje Até cinco e meia Então eu dormi tipo meia hora no máximo E fico com ela pra fisioterapia Depois a gente voltou E... Acordamos só agora São seis horas da tarde Ah, ela acordou antes Então ela podia muito bem... Então eu reclamei nos comentários Que ela podia muito bem ter pegado a câmera, gente E começando a gravar Meio zoar, dormindo Não, sabe por que não fiz isso? Por quê? Porque sujei em dia ou não Aí com uma faca na mão, tá bom? Isso Por que você saiu da cozinha? Oi amor Fala Por que saiu da cozinha? Porque a cozinha não é lugar de homem Mãe O quê? Você? Falou? Tô legal O quê? Tô legal amor Tô legal Ahn... A gente vai comer franguinho empanado com saladinha É o que tem pra hoje Sim Né gorda? Gordinha Mulher na cozinha de mulher Muleta cooking Sim Vai ser o nome do vídeo Vai Muleta cooking Mais alguma coisa Au Eu fiz com isso Desculpa Tá bem? Tá bem? Quando a gente volta da mesa Como sempre comendo que nem gordos Mas volta E nós vamos assistir hoje a final Terceiro jogo da final De Cavaliers & Warriors Ah Sim, sim Eu não sou muito fã de NBA Mas... Também não Vamos assistir né? Não tem o que fazer mesmo? Exato Ai vocês são vagabundo no trabalho É isso mesmo Estamos comendo agora? Tá comendo gorda? Estamos derrubando o vinagre Alguém derrubou o vinagre ali Não foi eu E vamos comer Né? Daqui a pouco a gente volta na hora do... Nessuz Hassel Aham Ela conseguiu jogar vinagre na minha touca Aliás, na touca do mano Olha lá Smell it Tá louco Bom, vamos terminar de comer aqui e depois vamos lá pro jogo Né? Que jogo? Da NBA É bonitinho ou não? Não, NBA Tchau tchau gente Oh no! Ah... Vamos assistir aqui agora... Eu vou assistir né? Não sei se ela vai querer assistir O jogo entre Cavaliers Acho que é isso E Warriors Terceiro jogo da final Tá um a um o jogo Eu não vi nem o primeiro no segundo Vou ver agora o terceiro porque Nunca fui fã de basquete tá gente? Mas... Vamos ver qual que é Se eu não gostar a gente vai assistir um filme né? Se eu não gostar Não Se você vai fazer... Se você vai fazer o seu blog O que? Já foi Já se foi Já se foi Tem alguém que está assistindo aí, irmã. É, você pode olhar o que você vai copiar, é isso? Ele é bravo, ele é bravo. Nossa, você está bravinho, está... Está amouradinho, está... Ai, nossa, você fica de bravo. Ai, que bravinho, que bravinho. Ai, que bravinho. Amor. Não, 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 não. Está com sono, está com sono, está sentiado. Já, 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 eu mesmo. Já senti, ah, um beijinho, está dormindo. Já são seis horas da tarde. Está tarde, eu sei. Eu e a Abby fomos dormir tarde de novo, por conta que ela está com muitas dores no pé. Eu não posso mostrar ela agora que ela está se arrumando. Não estamos... Tem muita gente falando que, ah, você só grava em casa. Mas, galera, a gente só grava em casa porque a Abby não está podendo andar. Entende? Então, fica meio difícil da gente poder sair e gravar algo. Mas a gente quer... No final de semana até dá, porque aí a mãe dela está em casa. E aí a gente sai. Não muito tempo, porque ela não pode andar muito. Mas a gente sai. E a minha sogra está fazendo... Vamos ver o que ela está fazendo hoje. O que você está cozinhando hoje? Zucchini. Frito. Zucchini. É. Ela está fazendo berinjela frita. A minha mão está aparecendo aqui, peraí. Ela está fazendo berinjela frita com... Porco... Como é que fala? Pork chops. Que seria... O que é o linguagem foi? Eu não sei. Bom, por enquanto é isso que ela está fazendo. Ela não sabe se ela vai fazer mais coisa. Mas parece que vai ficar bom. Eu tenho que fazer isso primeiro. Olha aí. Isso é quente. Está ok. Isso vai ser quente. Seguindo, ela está aparecendo. Uh! Você é raro? Aí, vocês estão pedindo para ela aparecer. Ela está aparecendo, gente. Não posso te mostrar ainda, né, gorda? Não. Gente, ela não pode aparecer nesse momento. Ela está fazendo cocô. O quê? Amor? Doe a minha sua ensina. É brincadeira. É o meu chá. É brincadeira, gente. Daqui a pouco ela aparece aí, tá bom? Vamos ver qual que é. Vamos comer daqui a pouco. Está com fome, gorda? Está, né? Eu sei que você está, né? Você está uma gorda? Óbvio que você está com fome. Fala aí para as pessoas. Você está o quê? Com fome. Ah, viu? Está com fome, porque ela é gorda. Gordinha. Vocês que falam que eu estou sendo rude brincando com ela ou algo do tipo, ela vai falar em inglês e eu vou traduzir para quem não sabe, ok? Eu sou rude com você quando eu brilho sobre as palavras ou qualquer coisa. Não, ele não é rude. Ele é um bom chão, um bom chão, um bom chão. Viu? Ela gosta que eu brinque com ela. Ela não liga para as minhas brincadeiras, porque ela sabe que eu amo a filha dela e cuido muito bem dela, entende? Às vezes eu faço umas brincadeiras mais pesadinhas, mas ela gosta das brincadeiras, ok? Você gosta das minhas brincadeiras? Eu gosto das minhas brincadeiras. Ok. Ok? Não se preocupe, eu não estou ofendida. Eu gosto dele. Ok. He's my son-in-law. Son-in-law, para quem não sabe, meu genro, ok? Tamo junto, daqui a pouco voltamos na parte de... Sure, whatever. Eat. Eat, yeah, eat. Cook. Cook first. Bye-bye. Bye-bye. Dá oi para as pessoas, você não apareceu ainda hoje. Não, eu não falo como eu não. Você já fala baixo mesmo, então você nem fala mesmo. Olá. Chegou o brócolis? My favorite. Brócolis. Já está pronto, aqui, ó. Eu falei errado. Isso aqui, gente, não é berinjela, é o quê? Abobrinha. Abobrinha frita. Uhum. Porco frito com farinha, não sei como fala no Brasil. E? Brócolis. Eat. Eat. Tá vendo, eu falo em português como ela, ela não sabe o que eu falei, mas... Jamada. Olha! O que você cozinha hoje? Da rua. Ela não confia mais. Open your plate. Hold your plate. Mas o que você vai pôr aqui? You gotta have a tree. Quantos dias? Fez isso? Barclay. A Barclay. Ela vai pôr o Barclay no meu prato. Daniel, we call those trees. Broccoli is called. Only this? Oh, you want more? Ok, fine. I didn't know. Well, I didn't know. I thought you wanted to try it first. Tell us. Thank you. Ok. Oi, mãe. Tô comendo brócolis. I thought you wanted to try it. What's your problem, mamãe? É, eu acredito. Doitê, você deve ter o seu prato no mesmo dia. É a vida. Bom, vamos comer aqui. E não sei até onde vai esse vídeo hoje. Porque é em casa de novo. E obrigado por terem falado o que era buget. Ok? Budget. Budget. Obrigado por terem falado o que é isso pra mim. Porque eu não sabia. Budget. Galera, vai ficando mais um videozinho por aqui. Hoje nós vamos divulgar um dos nossos parceiros pra vocês. Ele nos ajudou muito no começo. Cliquem aqui pra ir pro canal Nada Sério TV. Aquela barbinha veludada. Ele adora fazer os comerciais de shampoo. Tem a sua esposa, Vivi. O seu cunhado. Ele mora no sul. Então ajudem ele. Cliquem aqui. Se inscrevem lá. E digam nos comentários dos vídeos dele. Que vocês vieram do Casal América pra ele saber que vocês vieram daqui. Ok? Clicou? Foi nóis. E agora, salves e abraços. Paraná. Rodrigo Berti, de São João da Boa Vista, São Paulo. Feliz aniversário. Você faz aniversário dia 12 de junho, se eu não me engano. Parabéns. Parabéns. Flávio Novi, de Ribeirão Preto, São Paulo. Felipe Carvalho, do Paraná. Guilherme Martins. Gabriel Cardon. Rafael Amorim, de Juazeiro do Norte, Ceará. Kaique Teixeira. Stephanie Tomaz. Pedro Miguel Bonafé. James Santana. Ricardo Saraiva e Samila. Gabriel Gribel, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Milton Rodrigues, de Barueri, São Paulo. Vitor Hugo. Lecão Carve. Ítalo Sherman, de Fortaleza, Ceará. Maria Isabel, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Leonardo Grandini. Samanta e Miller. E por último, Josinaldo Paiva. E é isso. Vamos ficando mais um vídeo por aqui. Não. Aqui não. Não pode ir aqui. E fui! E aí E aí E aí E aí